Fala aí, massa atleticana! Sou Mauro Luciano, do canal Webcam. Pessoal, não se esqueçam, antes de continuar esse vídeo, se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações. Isso porque toda vez que tiver um vídeo aqui no Webcam, já vai aparecer automaticamente aí pra vocês. Não precisa ficar procurando notícias do galão na internet. É só se inscrever e acionar o sininho. É, pessoal, vamos começar falando aí sobre essa carência do atlético. Será que chegou a hora de Cazares retornar e ser o nosso camisa 10 em 2020? Savarino chegou ontem em Belo Horizonte, vai passar por exames, já está passando por exames. E se tudo der certo, vai assinar contrato com o atlético. O atlético que pagou aproximadamente 2 milhões de dólares, 8,4 milhões de reais, nesse jogador que joga de camisa 10, joga na extrema também. É um jogador muito habilidoso, ambidestro. Nós temos que confiar nele também. Segundo informou o Luciano, com a identidade 13, foi uma pedida do Dudamel. Dudamel pediu o Savarino. Então vamos dar um voto de confiança e que Dudamel também tire esses três volantes, coloque esse camisa 10, que seja Cazares, que coloque o Savarino, o que for. O que vocês acham sobre isso? O atlético tem que manter esses três volantes ou colocar o Cazares? Já que vai ficar, tudo indica que Cazares vai ficar. Já que o jogador vai ficar, que fique e jogue. Vai ficar só até o final do ano, não vai renovar? Fique e jogue. Jogue até o final do ano. Ano que vem o atlético procura um outro 10. Se ele não renovar, o empresário do Cazares quer que ele renova. Deu essa entrevista aí dizendo que não manda no jogador, vai deixar o jogador decidir e que a preferência dele é que o Cazares renove. Então pessoal, o atlético, esse vídeo, em forma até de protesto aí, porque aquele jogo de ontem, na Copa Sul-Americana, foi vergonhoso. Tanto a parte defensiva, o time sem criação. O Iorra, veio do Palmeiras, é um bom jogador, mas será um bom reserva. Jogador para entrar no segundo tempo, jogador para dar um pique novo na partida, que às vezes é uma partida cansativa, mas não é um jogador para ser titular no ataque do Atlético. Marquinhos precisa de um companheiro para jogar com ele. O meio de campo com o Alan e Jair já está bom. Não precisa do Zé Welleson jogar na frente da zaga. Não tem necessidade disso, principalmente no Campeonato Mineiro, com times sem desmerecer os times, mas times tecnicamente inferiores. Isso deve acontecer, tem que acontecer. Dê a sua opinião se você acha que Cazares deve voltar e assumir essa camisa 10 do Galo de uma vez. É pessoal, a próxima notícia é a contratação do volante Ago Oliveira, de São Bernardo do Campo. O jogador de 19 anos se destacou no time do São Paulo, nas categorias de base, e se transferiu para o time português, portimonense, isso mesmo. Lá ele atuou pela equipe sub-23. O jogador chega provavelmente no dia 16 de fevereiro, quando toda a categoria de base do Atlético se representa para a pré-temporada 2020. O que vocês acham? Isso é uma boa aposta, assim como foi Bruno Silva? O Atlético deve também, apesar de buscar jogadores de nome, buscar também promessas, jogadores que vão atuar nas categorias de base, e provavelmente os destaques aí subirem para a equipe principal, e no futuro serem negociados e dar um retorno financeiro ao Atlético? Deixe a sua opinião nos comentários. É galera, esse era o nosso vídeo de hoje. Para ficar informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Isso porque toda vez que tiver um vídeo aqui no webcam, já vai aparecer automaticamente aí para vocês. Não precisa ficar procurando notícias do Atlético na internet. É só se inscrever e acionar o sininho. Forte abraço a todos! O canal webcam apresenta O programa Tô na Área Domingos às 19h30 E terças às 20h30 Com a apresentação de Mauro Luciano Se inscrevam no canal e acionem o sininho das notificações para acompanhar notícias diárias do Galão da Massa O canal webcam apresenta 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 O canal webcam apresenta